Vamos treinar? Dá um joinha pra nós e faça esse treino, porque ele tá ao máximo, é pro corpo inteiro. Você vai ver. Vem com a gente. Primeiro vamos te dar uma esticadinha. Isso, como se você fosse alcançar o teto. Contra a abdômen, vamos preparar o corpo para exercícios mais fortes, mais intensos. Agora lá, voltou. Outro lado vai, isso. Estica bem. Isso, estica tudo. Vai pra lá, desce. Fica um pouquinho. Subiu. Aqui, estica tudo. Lá na frente. Volta. Vira. Respira. Solta. Segura esse pé. Pode apoiar na parede. Ou não. Coloca o calcanhar no bumbum. Estica a parte da frente da sua coxa. Porque você vai fazer exercícios que vão precisar de mobilidade e alongamento. Então, a gente deve preparar o corpo antes. Aí, a chance de você se machucar é muito menor. Mesmo que você tenha cometido algum erro, você estando com o corpo preparado, fica mais fácil. Agora aqui. Agora aqui. Virilha. Articulação da bacia. Isso. Agora aqui. Voltou. Isso. Coloca a mão aqui. Desce. Mão atrás da cabeça, viu gente? Contra a dama. Respirou. Vamos começar. Aquecendo. Corridinha. Um minuto. Começou. Se você não puder correr, tem aquela alternativa de você fazer isso aqui. Meia ponta e desce. Isso. Eu não tiro o pé do chão. Tá vendo? É assim que você deve fazer. Se você for tirar o pé do chão, caia com a ponta do pé no chão. Pra amenizar o impacto. Não faça isso aqui. Tá? Cai. Isso. E o outro pé. A mesma coisa. A mesma coisa. Outra coisa importante que eu vou falar nesse vídeo é o seguinte. A qualidade do exercício que você está fazendo é muito importante. Esse aquecimento vai dar condições, vai acelerar seu metabolismo e vai dar condições de fazer exercícios mais potentes. Ok? Por isso que eu tô dando a corridinha antes. Continua aí, firmeza. Mais um pouco. Deu. Deu. Respira 10 segundos. Esse exercício, gente, é assim, ó. Dois saltitos. Ou duas meia pontas. Se você não puder saltar, faça aqui, ó. Tá? Então, ó. Um, dois. Coloca a mão no chão. E o pé lá atrás. E volta. De novo. Um, dois. Coloca a mão no chão. E o outro pé lá atrás. Saltitando. Se não puder saltitar, faça a meia ponta e desce. E continua o exercício. Por um minuto. Atenção. Começou. Isso. Você tem que ter um espaço para estender a perna de trás. A da frente, você vai flexionar um pouco. E quando flexionar, direciona bem o joelho na linha do seu pé. Não se esqueça, ó. Um, dois. Se não puder, saltitar. Se você não puder, com impacto. O impacto é muito pequeno. Mas você deve fazer de tênis. O tênis próprio. Para você fazer exercício em casa. Deixa ele até separado. Um tênis novo, um tênis bom, viu, gente? Por causa do impacto. É sempre bom prevenir. Não posso fazer descalço? Eu não faria. Mesmo você tendo boas condições físicas. Tá no fim. Deu. Respira. Dez segundos. Gente, agora você vai fazer um agachamento com mãos acima da cabeça. Na nuca. Aquele agachamento bonito. Com o bumbum lá atrás, ó. Bem lá atrás. Isso. Sem fazer a retroversão do quadrinho. Fica de perfil, Mauro. Por favor. Ó. Bumbum lá atrás. Um. Volta. Dois. Sobe uma perna. E vai. De novo. Um. Dois. Sobe a outra. E vai. Ok? Não tem impacto nesse exercício. As duas posições. Iniciante e intermediário. São iguais. Um minuto. Atenção. Começou. Eu já falei aqui. Que a qualidade do exercício é muito importante. Então, desça o bumbum lá. Não faça a retroversão no agachamento. É bumbum lá. Então, você vai descer até onde você conseguir segurar, manter o bumbum pra trás. Empinado. Tá? Corrija aí. Não esqueça dos detalhes. A qualidade da execução, do movimento, influencia muito no resultado que você vai ter do treino. Então, vamos caprichar. Consegue virar de perfil, Mauro? Isso. Continue. Olha. O bumbum lá atrás. Não desce mais. Sobe. Isso. Pra não colocar o bumbum pra frente. Porque chega uma hora que você vai descendo, que o seu bumbum entra pra dentro. É a retroversão de quadril. Deu. Respira. Dez segundos. Maravilha. Esse exercício vai ser polichinelo. Estica a perna. E caso você não possa saltar, você abre e fecha. Estica e volta. A outra perna e fecha. Estica e volta. Vamos fazer junto com o polichinelo. Abriu. Fechou. Estica e volta. Abriu. Fechou. Estica e volta. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Estica e volta. Aqui sem impacto. Sem saltar. E aqui fazendo polichinelo normalmente. Ok? Um minuto. E eu conto com você. Vamos lá. Começou. Polichinelo. Estica. Se você saltar, vai acelerar muito. Se você fizer esse aqui, vai acelerar sim. Um pouco menos. Cada um no seu nível. Cada um de acordo com aquilo que você pode. Respeitando a sua situação, a sua realidade física. Hoje. Para você evoluir sem se machucar. Mesmo sendo virtualmente. Se você tiver o que você não deve fazer, você vai concluir um treino ou vários sem se machucar. Não é bom? Mas para isso você precisa ter as orientações necessárias. ouvir, ter o discernimento da orientação, exatamente do que é, e não fazer. Tá certo? Vamos lá. Mais um pouco. Deu. Respira. Dez segundos. Gente, esse exercício é maravilhoso. Caso você não consiga fazer o saltinho, fica no lugar, faz meia ponta e volta. Olha como é que é. Você vai deixar as pernas na largura do seu quadril. Descer. Caminhar lá na frente, Mauro. Como se fosse fazer a prancha. E faz. Aí você coloca a mão nesse ombro. Volta. A mão no outro. Volta. E volta com as mãos caminhando até mais ou menos a linha do pé. Sobe. Dá uma batidinha no calcanhar e abre. Se você não puder saltar, volta, faz meia ponta e desce. A mesma coisa. Ó. Vamos lá. Tá aqui. Desceu. Foi até lá na frente. Fez a prancha com o abdômen contraído e deixou ela reta. Voltou. Isso. Não pode saltar? Meia ponta e desce. E se puder saltar, salte. Ok? Ok? Salta e bate. Um calcanhar no outro. Isso. Vamos lá? Coragem. Se você achou difícil, repete a demonstração do começo até o fim do exercício. Até você aprender o exercício. Aí você faz. Começou. Desceu. Fez a prancha. Tranquilo. Tocou o ombro. Tocou o outro. Voltou. Saltitou. Vai. Fez a prancha. Você vai fazer um minuto. Aê. Segura na prancha pra bater a mão no ombro. Voltou. Alinha os pés, Mauro. Não deixa ele virar pra dentro. Cuidado. Pés sempre alinhados com o seu joelho. Eu tenho que estar o tempo todo de olho, viu gente? Isso. O que eu corrigi no Mauro, você corrija aí na sua casa. Porque são coisas muito importantes. Lembra que eu falei? A qualidade do exercício influencia muito o resultado que você vai ter. Prancha. Voltou. Vai. Ou meia ponta ou saltito. Aqui sem bacto. Lá. Normal. Aí é o salto pequeno. Salto pequeno não costuma trazer problema nenhum. Respira. Dez segundos. Mas tem gente que prefere fazer sem. Dez segundos aí pra você. Maravilha. Olha que bacana esse exercício. Não tem impacto. Os níveis são iguais. A única coisa é que se você tiver no início, você vai descer na tua medida. E a evolução da sua resistência, da sua força, da sua flexibilidade, de todas as suas qualidades físicas, vão fazer com que você desça mais com os treinos. Com o hábito dos treinos, você vai sentir que você evoluiu. Aí você vai dar mais de si. Se esforçando mais. Combinado? Então vamos lá. Olha o exercício. Pernas afastadas, não muito. Mãos lá em cima. Sobe, 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 toca o joelho e afunda. Um minuto. Mantenha o joelho alinhado com o teu pé. Atenção. Começou. Sobe o braço. Puxa. Afunda. Sobe o braço. Braço lá em cima, mão. Isso. Braço lá em cima. Olha pra frente. Aí. Agora ficou bonito. Olhando pra frente sempre. Alinha o pé. Não cruza muito o pé lá atrás. Se você cruzar muito, você vai perder o equilíbrio. É aqui. Dá um espacinho. Não é aqui. É aqui. Tá? Não cruza muito o pé. Senão você perde o equilíbrio. Contraia o abdômen pra fazer. Abdômen trabalhando o tempo todo. Solta o ar. Respira. Olha pra frente. Solta o ar. Deu. Respira 10 segundos. Respirou? A mesma coisa com a outra perna durante um minuto. Vamos lá. Braços lá em cima. Abertura. Começou. 1, 2, 1, 2. Isso. Não cruza lá atrás. Senão você perde o equilíbrio. Olhou pra frente. Vai. Aê. Força. Contraia o abdômen. Se equilibra. Fazendo força no corpo. Mantém as costas contra o abdômen. Em pé. Esquece isso aqui. Se você curvar, você perde o equilíbrio. Tá? Não curva. Aê. Se você puder e quiser, pode colocar o joelho no chão. Isso. Tamara. Vambora. Vamos deixar esse corpinho como nunca foi. É o nosso desafio. Vambora. Aê. Dá um joinha aqui pra nós, gente. Porque o esforço é grande. Pra deixar você bacana, legal, autoestima lá em cima. Deu? Respira 10 segundos. Gostaram do treino, pessoal? Que maravilha. Nós adoramos fazer esse treino pra você. É um treino maravilhoso. Você vai sentir bastante. Mas, se você tiver energia, eu vou te pedir pra repetir esse treino. Porque a hora que você repetir, a sua execução vai ser muito melhor. Você vai aprender a tua musculatura, a tua memória muscular. As tuas posições vão estar mais fáceis. A memória muscular ativada. E você vai fazer com maior perfeição. Ok? Então, mexe o corpo todo. E você tá de parabéns. Você chegou até aqui. Beijo grande. Até o próximo treino.